Ei, psoe, Deus manda te dizer que o que é teu vai voltar pra tua casa. Ei, psoe, escuta bem, quem queria ver o teu fracasso e a tua derrota vai ter que assistir de perto a tua vitória. Ei, tu vai voltar a sorrir novamente. Gente, toda essa tristeza que estava no teu coração, que estava, porque a partir de hoje não está mais. Sabe por quê? Porque quando você ouvir esse vídeo, você vai ver que Deus está no controle, que Deus está no domínio, que Deus está na situação daquilo qual você achava que não tinha mais jeito. E você vai contemplar, ei, o teu marinho entrar pelas portas. Você vai contemplar ele de volta pra casa. Ei, e aquela pomba gira, que achou que ela venceu, vai ter que ver o nome do Senhor ser glorificado. Fique tranquilo, descanse, porque vai entrar pelas portas. E você vai glorificar e vacionar o nome do Senhor, porque ele é digno de ser glorificado e vacionado. Se prepare, porque você vai voltar a sorrir novamente. Ei, compartilhe aí, porque eu sei que tem alguém. Alguém que está na expectativa, alguém que está na esperança, alguém que tem certeza que o seu marido vai voltar. Que vai voltar e vai entrar pelas portas. E você vai dar o grito de vitória. E Satanás vai dar o grito de derrota. Porque eu creio no poder de Deus. Compartilhe, porque eu sei que vai chegar no endereço certo. Nessa pessoa que está calisbaixo, que está triste, tem expectativa nenhuma de vida. Vai ter que ver e contemplar a glória de Deus se manifestar. Fique tranquilo e descanse, que depois você verá o que Deus vai fazer. Você vai ver o resultado disso tudo. A sua oração não foi em vão. E a sua busca, a sua renúncia não foi em vão. Você renunciou muitas coisas. Ei, você foi uma mulher sábia. Uma mulher sábia. Porque você não bateu de frente com a penina. Você não bateu de frente com a penina. Você simplesmente se calou, se manteu e entregou na mão de Deus. E agora, o fruto. O fruto vem aí. O fruto vem aí e você vai ver o que Deus vai fazer. Se você buscou, se você buscou, se você plantou, você vai colher o fruto das bênçãos de Deus. Então, fique tranquila, descanse e fique em paz. Porque sua bênção vai chegar e vai bater na sua porta e vai entrar pela porta dizendo que eu voltei. Eu voltei e ainda vai lhe pedir perdão por todos os maus que lhe causou. Amém? Fique na paz. Deus abençoe. E descanse e fique em paz porque tu vai regozijar. Ei, tu vai voltar a sorrir. Tu vai voltar a se alegrar. Ei, aquela tristeza que estava no teu coração, ó. Deus vai... Aquela tristeza que estava no teu coração, ó. Vai sair. E o sorriso vai voltar novamente. E tua casa vai ser casa de bênçãos. Vai ser casa de... Vai ser casa de... De festejar. Vai ser casa de felicidade, de paz. De tranquilidade. Porque Deus já fez reboliço lá. Deus já trabalhou lá. Deus já executou os seus planos. Deus já arrancou. Deus já tirou as vendas dos olhos. Deus já tirou, né? As sujeiras e mudice. Arrancou, tirou do caminho. E Deus está trazendo de volta. Mas de volta, mas transformado. Transformado, lapidado. É. Mas esqueça tudo o que aconteceu, viu? Esqueça. Porque é Deus que está trazendo de volta. Muitas vezes a gente não entende o mistério de Deus. Deus cria a situação na nossa vida e a gente não entende. Vamos entender lá na frente o porquê que aconteceu. É. Tem coisa na nossa vida que é necessária a gente passar por isso. para que a gente venha erguer a cabeça, se levantar, né? E buscar pagar preço mais, né? Para que as coisas venham a fruir, para que as coisas venham a dar certo, para que nada venha a dar errado, né? Muitas vezes é necessário Deus moldar o nosso caráter, a nossa identidade para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Para você contar a testemunha na frente, porque eu sei que tem pessoas passando por essa mesma situação que você está passando. E eu creio que você vai contar o hino da vitória e depois você vai me dizer o que Deus vai fazer. Esse vídeo vai chegar na hora certa, no momento certo, na pessoa certa, porque Deus me instala no meu coração acerca disso. O teu marido vai voltar, vai entrar pela porta. Tu vai voltar a sorrir de novo. Tu vai voltar a sorrir de novo. Crê, então me importe. Compartilha, assina aí no meu canal, tá? Pastora Rose Machado. Dê um like lá. Se inscreve lá, tá? Não paga nada. Me ajuda aí para que o meu canal venha a crescer, venha a fruir, tá? Receba aí, tome posse da sua vitória.